Como é que é pessoal? Eu sou o Kiko César e quase sejam bem-vindos a mais um vídeo de Subnáutica. Bom, hoje nós vamos fazer o seguinte. Hoje nós vamos para a Aurora. Vamos para a Aurora e eu vou-vos mostrar certas coisas que vocês provavelmente não sabiam. Ou se sabiam... Deixa eu ver... O que é que se há de fazer? Vocês, para irem para a Aurora, não precisar dos seguintes códigos. 1454-6666-2679-1869 Não precisar destes códigos para poderem estar na Aurora e conseguirem coisas fixas. Ok? Ok. E já agora um amigo meu perguntou-me onde é que vocês conseguem arranjar Magnetite? Bom, isso aí eu vou explicar num dos próximos vídeos. Porque eu vou precisar também de Magnetite para eu fazer as minhas cenas. Por isso, eu num dos próximos vídeos eu vou estar a mostrar como é que vocês conseguem ganhar Magnetite. Ok. 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 Isso vai durar muito tempo Vai lá rápido eu preciso de ir para Aurora Vá lá despacha-te eu quero ir para Aurora Só não sei se tem com a minha base Power restored. All primary systems online Ok, conta errada Ok, tenho que ir para a minha outra conta Esta é a minha conta principal Minha conta sozinha Por isso agora eu vou mudar de conta Ah, tenho que plantar isto aqui primeiro Espera aí, só um pouco É bem rápido Só vou Usar daqui de uma coisa E já vou Eu juro que tinha Devo estar nestas Não Mas eu pensava que tinha O que? Como é que eu não tenho? Não Queres que eu gostei todo? É provável Estou gastado toda a porra do lino Não há apá fogo Eu preciso de plantar as minhas coisas Ah, eu vou matar isto Ah, eu vou matar isto Planta 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 Agora eu posso Vamos Dropar isto aqui Só cristo, não? Eu tenho que ter plantação Eu tenho que ter plantação Não E Alex, isto aqui É que é O... 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 É que... Tá bem vai Tá bem vai Deixa eu comer Ok... Não é o aquário Ok... Oh, será que o ovo já... Eu não sei se... tinha um novo? Não, 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 não. Ah pá, vai lá, vai lá. Não é isto que eu quero, é isto. Vai para as partes. Pronto, acho que já estou bem. Minha brown suit. Ok, eu vou sair deste modo, vou dar só um quick save. E vou sair. Vai para a Aurora. É o que ela tem muita conta. Aurora é esta. Já tem 4 horas listo. Cacete. Vai para isto. Está na moral muito. É o meu gosto. Já está aí. Tchau. 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 Pronto. 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 Ah, não se diz com a minha base que isto aqui está muito avançado. Ok. Aqui em cima, vejamos. Tadá. Ok. Vamos pegar o nosso Simoth. E ir para lá. Ok. Vamos pegar o nosso Simoth. E ir para lá. E ir para lá. E ir para lá. E ir para a frente. O mal é que disto. Ali tem um Reaper. Que complica muitas cenas. O Reaper é muito lixado. O pior é que é uma cutscene. Tipo. Ele ir contra este veículo aqui. E tu cagas-te muito. Se isso te acontecer. Quando estiver a jogar. Cagas-te demasiado. Ah, já estou a chegar ao pé. E vou manter só assim. Ao lado. Porque aqui. É meio complicado. Deixa eu ver. Mano, tem muita coisa aqui. Parece que o Reaper nem está aqui ao pé. Está só lá à frente. Isso é o que é o mal. Mas aqui por acaso tem bastante Titanium. Mas aqui por acaso tem bastante Titanium. Ok. Vai ser um carro. Quer ver só se. Estou indo um pouco longe. Ah não. Estou. Já ouvi. Está aqui? Ele está indo pra aqui. Olha só. Eu vou por assandos aqui, oår Ai. Tentar um pouco longe. Esse daqui vai começar a bailar a dramatic bear. Muito antigamente. Um pouco mais umamême. Eu não sei se eu tenho coisa, eu tenho ok Abre o medicito ok Abre o medicito ok Abre a bateria ok O medicito ok Onde é que está? Onde é que está? Não está ali a frente ok Eu vou já pela passagem secreta que este aqui Demonstrantes Eu vou já Ok deixa eu meter aqui Ora vejamos Vamos. E vamos lá. 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 E... 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 Agora eu não tenho tempo Quando vocês estiverem aqui vocês vão subir até ali em cima Subir tudo Só preciso de um dever agora Subir tudo até aqui Continuar a subir Agora vocês vão fazer o seguinte Vocês vão seguir por aqui Por aqui E isto Vai vos guiar até aquela porta ali Que é bastante importante Apaga tudo Não quero fogo aqui Siga Vão apanhar isto aqui Tudo bem Agora Vocês vão seguir para aqui Pronto Aqui vocês vão apanhar isto aqui E vão Também apanhar o PDA E o Poster Tudo o que tem de apanhar aqui é isto basicamente Agora Aqui deste lado Vocês vão ter muitas opções para ir É por isso que eu acho que este tipo vai ficar muito grande É por isso que vocês vão precisar destas coisas estão a ver? Para ver O que está o coisinho Aqui e É por isso que vocês vão precisar destas coisas estão a ver? Porque isto aqui ajuda muito Pronto Pronto Já podemos começar Agora Agora Qual é que é? É 1,5 1,4,5,4 se não me engano 1,4,5,4 se não me engano Exatamente Agora Aqui 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 não é nada Calma Aqui vocês só tendem a apanhar as cenas Aqui não tem nada Aqui Acho que temos alguma coisinha Estamos aqui Comida Isto aqui enche-vos Rápida barra de comida Outro PDA aqui Tudo bem Mais comida Agora Aqui Tem mais o que? Água Muito importante Agora Aqui É que tem A cena Vocês vão seguir Por aqui Extinta E Estão arithmetic Você tem Isto aqui Que é A cena pra vocês irem mais fundo com o Simo Esta coisa aqui E aquela coisa que eu vim pacába Eles estão vendo? Agora vamos seguir aqui Ainda não vamos ficar ali Deixa eu ver o que temos aqui Extintor Extintor Não Andar daqui fogo Eu não quero Agora vocês vêm aqui Supostamente não se tem de reparar Calma a boca Eu sei o que eu estou a fazer Eu acho que aqui não tem Aqui não Aqui não Aqui também não Eita Dai Dai Eita Dai Vocês tem de fazer isto aqui É importante Amano Morre desgraça Amano Sai daqui Eu vou tocar Vem lá Agora morreu 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 Choro chorou chorou Eu não estou a brincar com a minha cara Tu está a brincar com a minha cara Tu não estavas morto Oh desgraça Oh cacete Eu acho que este já está Eu acho que este já está Rápido Eu acho que agora se falta aqui mesmo Eu acho que agora se falta aqui mesmo Eu acho que este já está Uma cena para o Cyclops Que bom Não é que bom É ótimo Agora vamos para aqui E este bicho do demónio Andá cá Morre desgraçada Morre desgraçada Morre desgraçada Morre desgraçada Bom Hum Andá cá Corta-me isso Rápido O que eu tenho mais que fazer Ter тем a pouco Que isso Eu vou ser Que o quão E o quão O que eu tenho? Ora é aqui vocês têm muita coisa Muita coisa... Muita coisa mesmo Ora começando pelo Um kit PDA PDA Mais outro PDA Isso não é uma bateria? Exatamente é uma bateria Agora vamos seguir por aqui Agora vocês sacam do extintor Aqui é uma coisa muito importante Porque vocês vão precisar Muito mesmo Temos aqui outra porta para abrir com o Repair Tool Apaga isso Repair Tool Vou dar retards nisto aqui Agora Agora Abrimos Aqui Tem muita coisa que vocês precisam aqui Bastante coisa Começando por isto aqui Para um suit Tem muita fuga aqui Picking up a signature fake black box Signature Originating on the other side of the hull Breach in this room Pronto 50 Mano aqui vocês Conseguem ter o para um suit e menos nada Depois vocês já tem de construir Agora já ta E... Feito Para um suit já esta Isto aqui vai ajudar demasiado Antivera Vai ajudar demasiado Agora vocês vão seguir por aqui Espere este poder aqui Opa agora não Agora eu não tenho tempo para ir para o radio mano Agora eu não tenho tempo para ir para o radio mano Agora vão subir, tudo bem e vão entrar aqui nesta portinha Onde aqui vocês vão encontrar muita, mas muita, mas muita coisa a sério Tu não caimas Começando por este PDA Você também tem esta mesa aqui, bar table, onde vocês podem escanear, exatamente Depois vocês também podem ter na vossa base uma bar table, exatamente, veja Mais cadeiras, também vão precisar cadeiras para a vossa mesa Agora, aqui, vocês vão encontrar muita comida e muita água Estranhamente eu não tenho, ok está aqui Era suposto estar aqui mais, ok Aqui mais um pouco de água, mais comida Isso, mais água Não falta nada, mais água aqui Aguinha faz bem a saudinha Pronto agora vão seguir Para onde? Para aqui ó Cabin on Agora deixa eu ver Agora deixa eu ver Pronto Pronto Um chapéu, uma água, um medic kit, olha Uma cama Para vocês dormirem e passarem a noite mais rápido Vamos ver aqui É assim mesmo New footprint acquired Ok, vamos subir para aqui E vão ter o seguinte 2, 6, 7, 9 Exatamente Agora aqui É a melhor coisa Porque aqui vocês vão fazer o que Oh esta vez esta PDA Não sei se é Pronto, aqui esta Agora vocês tem a nave Vocês podem construir a nave Para poderem sair do planeta E voltarem para a vossa casa Uau Estou muito impressionado Agora vamos Isto devia ter aqui mais coisinhas Hum Vamos aqui Os quartos Temos um coisinho Temos um coisinho Temos um coisinho Aqui, olha Uma single bell Acho que esta um bocado cheio É Eu precisava de comer Bebe Bebe água Bebe tudo Comigo Muito importante É muito importante comer Aqui Hum Aqui fui por onde eu vim E aqui temos mais coisinhas Um Extintor Ter o Ter ostentor Aqui ó Olha já está Ora Vamos só por aqui Iamá mais bateria Hei Tá certo Olha uma aguinha E a gente não faz tão bem a saúde Não sei o que é que os putes não gostam Agora aqui mais aguinha Aqui olha Tem um inventário que é isto Vamos ver uma aguinha Pode ter outra aguinha Que impressionante Uma bateria aqui O que eu posso fazer Vamos fazer isso Estás a ver isto aqui Descarto Agora eu vou fazer o seguinte Vou ver qual é que está 1 Pouca olha Posso ir dropar Posso ir dropar Posso ir dropar Pá tinha aqui outro tablet Ah não é o que está 8% Pronto Agora tenho muitas baterias Que é muito importante bateria Agora vamos Acho que Já não há mais nada para ver Não há mais nada para ver Pronto aqui vocês não tem mais nada O bar aqui E a cena de recursos Ah Agora Aqui vocês apanham as vossas cenas Do perão sute Ah E eu Vou Dar de frasques daqui Ah Porque Ya Uma Uma Power cell Uiui Uiui Mano é que eu nem ti isso duas vezes É Power cell é Power cell É Power cell Caga nisto Power cell é muito bom Não há mais nada para ver Deixa eu ver se tem aqui ou não se não é para para um sute Olha Veja aqui ó As a ver As a ver As a ver Se eu não tivesse vindo aqui Estava assim Coisinho para para um sute Oh Tão bom Coisinhas gostosas Se eu não puro Os Não puro Então Se eu te Estar de frosques Andar, solta É comida para pegar Prontinho Vamos ver se eu escapei aqui alguma coisa Deixei escapar alguma coisa Porque eu não posso dizer que eu vou escapar de nada Nada me escapa Pronto, acho que está tudo mostrado Agora eu ando daqui E me dá o vaso E vai voltar tudo a começar a tremer Olha, tem aqui um perplexo no can Eu não vim aqui Ah vim sim Deixa eu ver Está vinte e oito Estás vinte e oito Agora já não estás Vai dar de frosques Vai dar de frosques Oh zero Drop Vinte e oito Drop E pegou Já está Má nada Eu posso agora só carregar Recarrego Recarrego Ah virem, tanta bateria Tanta coisa gostosa Aqui E agora a maltinha Para voltar para trás é a mesma cena Vou fazer o caminho Agora vocês tem a boa de recursos E boa de cenas Opa, sério Andam daqui E também vou vos mostrar onde vocês conseguem obter o multipurpose room Facilmente, digamos assim Opa, eu posso saltar daqui e não posso não Ainda vai estar ali com a cabeça E parto a cabeça E morro E perco isto tudo So Vocês agora que tem no video Os códigos e tudo Para vocês poderem estar a Este gajo é grande da Pussy Fogo Dei um salto Uuuuh Ah que dor Cacete Não dá o Pussy Cacete Ó o Brio de Monca Entrou em cima pôrra Tais me chatear Tais me chatear Tais me chatear Tais me chatear Agora já não Agora vamos dar um bala aqui E espero que o Reaper não me apanhe Porque sou o rei para me apanhar Estou feito a bifana Deixa eu só ver se não dá por aqui Que eu não o quero aqui por perto Ah está aqui o benino Ah filha da mãe que acabou a cu O cara só foge Só foge só foge Só foge Amém estou muito apertado Tu não venhas atrás de mim Ok Agora podemos construir O que nós precisamos Ah agora se vocês precisarem De titanio ou Algumas coisas assim Por aqui vocês tem muito titanio Caso se precisem né O titanio é muito importante neste jogo Nesta parte também é muito importante Nesta parte da história É muito importante Nesta parte da história é muito Se vocês precisam muito de titanio É um país essencial É um país essencial Eu acho que posso meter aqui já o coiso Opa a rec A rec Easy for me Ora vejemos aqui Onde é que está a entrada Só para meter aqui a pé Isso deveria estar para aqui Está aqui ou está em cima Só para... Ok está aqui Estacionar menino Accesse upgrades Accesse upgrades Está aqui Come on No 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 Cadro parque é isto Equipe Agora vai de 300 metros menino Agora vai de 300 metros menino Calma aí Calma aí Repair Aqui é um repair Aqui é um repair Para ir ligando e ver as coisas Abre-se 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 Mas que que nós estamos aqui Seaglide Seaglide Praticamente onde é que precisa Ken Oh não Ah não Temos coisa boa Temos Que 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 estamos aqui mesmo Um mobil Vamos ali O que é isso? Isso vai me dar botanio por acaso Ah exatamente Vai me dar titanio Seaglide Manada Porra Que cacete Sem fazer nada de cima A luzinha Eu não sei como é que já estou tão avançado E não tenho a porra de uma lanterna É incrível Pronto Agora vamos dar frascos daqui Já fica a noite Aqui o meu Simoth Bom Uma cena Se vocês não sei se sabem mas Este veículo aqui só vai a 900 metros Por isso não se metam a inventar a ir aos mil e tal Porque não vai só vai comprar um sute Ou ciclopes Por isso não se metam A ir muito lá para baixo Porque senão Ah não se lixaram O vídeo já está com 41 minutos Maluco Agora é Vamos ter este aqui Onde está meu braço Onde está meu braço Vamos para aqui está muito Aqui tem Prontinho Agora as baterias vão carregar E olha um montão de coisas que vocês vão ter Vão ter torpedos Vão ter isto aqui tudo Oh vocês veem Estão a ver Estão a ver Estão a ver Agora vamos aqui Vamos montar tudo nos nossos depósitos Entra O que estão aqui Isto deve estar tudo cheio Olha Lithium Comida Comida é um bem essencial para a vida Olha Também podia ter aquilo ali Um montão de litio Power cell Ele já está O que é que nós temos Agora Mais uma de estes Agora é Cyclops Engine Muito interessante Muito interessante Agora eu vou meter estas baterias aqui E já está Neste aqui Vou meter isto aqui E nesta aqui Deve ter aqui Por que eu não tenho uma só para titanio Opa Que que é que é isto Opa Este aqui está tudo organizado Isto aqui Tudo desorganizado Não Está Nada a Minha O Matthew Aqui Muito importante Opa E bom aluminha é isso Fiquem bem E até ao próximo video Foi